A gente chegamos aqui, a gente está no penúltimo dia de Zé Talks e cada um vai dar o seu depoimento do que está achando aqui, não está todo mundo aqui, mas tem um número bastante grande e o Zé vai falar algumas coisas, depois cada um vai fazer o seu depoimento. Não, eu só vou, uma coisa que eu costumo, principalmente para os novos, começar com a Bia ali, Bia, na hora que você entrou aqui, quando você vem para cá, que você imaginava alguma coisa, e agora quando você vai sair, mudou alguma coisa ou era o que você esperava? Eu não consegui criar nenhuma expectativa de como seria, não tinha expectativa, eu sabia que eu precisava vir, eu estava cheia de dores, estava com um peso bastante diferente do meu e com muita dor. Perdeu quantos quilos? Perdi quase 4, 3 quilos e muito até hoje, manhã, né? E eu estou saindo, ainda me adaptando, mas com certeza já vendo o resultado, né? Eu estou sem dor, eu não estava quase andando, não tinha condição nem de andar, de sentar, de levantar, de sair andando. Dor para dormir, deitada, qualquer posição, eu estou saindo sem dor, sem essas dores, né? Mas estou em fase de adaptação. Milagre, aleluia! Mas assim, não é uma coisa fácil, né? Não é. Não, é isso que eu estou falando, assim. E se você vai continuar com essa alimentação viva, os próximos seis meses se prepara para desconfortos mil. Porque aqui você está... Fazem essas sinapses, você produz endorfina, dopamina, serotonina, fenodeína, que são hormônios que equilibram o humor. E aí você está tranquilo. Então essa depressão não vai existir. Porque você tem a tua rede toda preenchida. Agora, se você não tem tempo para fazer isso, se você não quer admitir isso, você vai ter depressão, você vai ter que tomar remédio e cada cigarro que eu fumo eu perco cinco minutos de vida. Cada remédio que eu tomo, a mesma coisa. Cada cachaça que eu tomo, a mesma coisa. Cada droga que eu uso, a mesma coisa. Cada filhão que eu como, a mesma coisa. Cada carajé que eu como, a mesma coisa. Eu falo carajé porque de vez em quando eu dou umas escapulinas na carajé. Mas, lá na Bahia, quando eu falo assim, tem que fazer um despacho para o Zorixá, que é um negócio que eu não faço. Mas sem camarão. Os carajé que eu estou desvegando, estão me pegando de pau aí. Então, nessa aqui é um dos exemplos. Eu tenho vários exemplos de jovens, de pessoas que, sabe, diagnosticadas com transtorno bipolar, tem que tomar remédio. Tem até uma outra pessoa aqui, que tinha que tomar remédio há 30 anos, que ia estar por trás da câmera, que não queria aparecer. E começou agora também isso. Quando eu tomo esse preenchimento com as coisas integrais, ou seja, biogênico e bioativo, porque aqui o que a gente faz é seguir a biogenia, não seguir a nutrição. Não estou falando de certo e errado. Estou falando de opções que nós temos direito, que nós somos livres. Tanto se fala em democracia e tal, essa democracia também pode ser aplicada. Embora discogite democracia, que onde surgiu a democracia tinha escravo. Então, acho meio complicado, difícil para a minha cabeça entender certas coisas. Entendeu?